As bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria colaboram com as bibliotecas da rede escolar do Conselho de Leiria e com a Biblioteca Municipal sensivelmente desde 2010. O que nós podemos dizer relativamente a esta parceria é o facto de que os profissionais angariam novas competências e novas aprendizagens. Juntos conseguimos ter um impacto e uma visibilidade na comunidade de utilizadores que queremos atrair completamente diferente e nós, enquanto parceiros, conseguimos, no fundo, conhecermos melhor e juntarmos melhor para novos projetos e novas ambições. Esta parceria resume-se numa frase, juntos somos mais fortes. A experiência das bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria e a rede de bibliotecas escolares do Conselho de Leiria resume-se em quatro palavras, rede, laços, impacto e visibilidade. A experiência das bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria